E como diria o ditado, quem dança seus males espanta e aqui em Goiânia tem um pessoal acima dos 60 anos que está levando isso ao pé da letra, o que é muito bom para o corpo e também para a cabeça. Vamos conhecer esses benefícios todos da dança para os idosos. É alegria no rosto, ritmo no pé e saúde na alma. A terceira idade chega a partir dos 65 e com ela entram na dança algumas limitações físicas, cansaço e é preciso se cuidar. E a dança tem assumido um papel importante na vida dos idosos, na mudança e melhoria da qualidade de vida. Melhora do sistema cardiovascular, melhora do coração, tonifica as pernas e entre outros. E isso sem falar dos benefícios da mudança da rotina, convívio social e interação. Dança traz convívio social o tempo todo, dança traz respeito à cultura do outro, ao tempo do outro, resolve problemas, questões emocionais de depressão, autoestima, tudo melhor. A OVG oferece cursos de dança nos quatro centros de convivência de idosos da cidade. São aulas de zumba, dança de salão, montagem coreográfica nos mais diferentes estilos. E nesse fim de ano realizaram a primeira mostra de dança da terceira idade. A nossa Carmen Miranda, ou melhor, a Catarina, se jogou no ritmo alegre do samba. A dança surgiu na vida dela após a morte do marido. A gente fica muito bem mentalmente, fisicamente, né? E o seu Betinho, de 88 anos, marcou presença no solo da Catira. Dança que ele aprendeu ainda na infância. Se eu aprendi em Catira, eu devia ter 12, 13 anos. Eu via os mais velhos dançarem, achavam aquilo bonito, acabou aprendendo. E ele não largou nunca mais? Não, quando é a oportunidade. Estamos aí. A dona Olinda dançou muita coisa por aqui, de zumba ao rock dos anos 60. E eu até arrisquei alguns passinhos para acompanhar. E a filha dela, a Juscelia, estava ali toda tiete da mãe dançarina. Ela ficava muito mais acamada, né? Então, assim, consulta médica, ela é mais constante. E hoje ela fica ativa desse jeito, consegue dançar, alegre, sabe? É uma pessoa, assim, extremamente ativa, mais do que eu. Eu já fui uma pessoa impálida na vida, imprestável na vida. Eu não dava quanto a cuidar de mim. Hoje em dia, eu faço coisas que até Deus duvida que eu faça. E é isso aí, pessoal. Alegria da dança. E agora vocês me dão licença, que eu vou encontrar meu par aqui, tá? Licença. E agora vocês me dão 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 licença. Obrigado.